Boa tarde, amor! Boa tarde, amor! Pra mim, é muito felicidade para ajudar o nosso espaço que valoriza a sanfona que é um instrumento tão querido, né? Para todos nós, nordestinos, brasileiros, do mundo inteiro, né? Eu acho que a sanfona é um instrumento venerado com a sanfona a gente vai dar fecha, né? A gente está aqui no sanfona mesmo. E está aqui entre tantos sanfoneiros bons, professor Camarão e todos os colegas que passaram aqui no palco e deram seus recados aqui também para dar o meu. E... A pessoa fica um pouquinho nervosa, né? Estar aqui... Eu não costumo tocar sozinha com a sanfona. Eu sempre estou laleada das minhas irmãs, ou um grupo. Então, pra mim também é diferente. Eu vou tentar passar o meu recado aí da melhor maneira possível. A gente vai fazer Natureza das Coisas, de Aciola e Neto. O repertório foi enviado e alguma coisinha eu não sabia, eu fui adaptando. Umas coisas eu escolhi e a gente faz tudo. do ouvido Amém. Amém. Amém.